Vamos até Campo Grande, onde hoje pela manhã foi inaugurado aí um espaço para acolhimento e tratamento de crianças com transtorno do espectro autista. Quem acompanhou lá essa inauguração, tá travado aí, Mar, viu, diretor? Pode chamar, pode chamar. Pode chamar? Tá contigo, então, Gerson Vassof. Bom dia, Israel. Bom dia pra você e pra todas aí de Três Lagos. Mas, como você disse agora, então, servidores aí e beneficiários da Cacemes, agora terão, então, um espaço próprio para atendimento de crianças e adolescentes com espectro autista. Porque foi inaugurado agora pela manhã o espaço Somos Cacemes TEA. É um espaço aí voltado para esse atendimento a crianças e adolescentes com espectro autista. É o primeiro espaço específico para esse tipo de atendimento aqui em Campo Grande, viu? Aqui, antes, todo atendimento era feito nas clínicas da família ou em outras clínicas da Cacemes, mas agora, então, tem um centro próprio para isso, tá? É um centro aí que conta com uma equipe, inclusive, uma equipe multidisciplinar e tem toda a arquitetura planejada. Quando eu digo uma equipe multidisciplinar, Israel, eu estou dizendo que todos os atendimentos a essas crianças e adolescentes podem ser feitos aqui. Porque por aqui tem neuropediatra, psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfim, todos os especialistas necessários para o tratamento. Então, a princípio, a criança é atendida na clínica, família ou em outras clínicas gerais da Cacemes, então, ela precisa ser encaminhada para cá. Quando ela for encaminhada, então, ela continua o tratamento dela aqui no centro da Cacemes, esse centro aí especializado, o espaço Somos Cacemes, tá? Por aqui também conta com recepção, sala de espera, uma arquitetura toda planejada para as crianças também, 15 consultórios, então, aqui tem 15 consultórios e a expectativa é de 100 a 200 atendimentos por dia. Em alguns casos aí, podem chegar a ser feitos mil atendimentos por semana aqui. Essa é, então, a novidade aqui em Campo Grande, uma novidade boa para a saúde. Diversas autoridades estiveram aqui de manhã acompanhando a abertura. Também vieram pais e crianças, pais de crianças de espectro autista. As famílias também vieram conhecer, as famílias também ajudaram no planejamento desse local. Teve uma grande discussão com arquitetos, com família, com grupos de autistas. Então, toda essa construção desse local foi feita junto com a comunidade, junto com os beneficiários e foi aprovada por eles, tá? Esse novo centro especializado fica aqui na região da Chacra Cachoeira, em Campo Grande e os atendimentos já começam a partir de quarta-feira, Israel. Muito bem, seu Gerson. Só para a gente não se alongar muito aqui na sua participação, Gerson, eu preciso saber como é que está a movimentação, se está tudo pronto aí para o fórum, que acontece amanhã. Pois é, Israel, amanhã, durante esse horário, amanhã, a gente já vai estar, então, saindo do fórum ali. O fórum já está sendo tudo preparado aqui em Campo Grande, ele vai ser, dessa vez, esse evento do Grupo RCN vai ser na parte da manhã, amanhã às 8 horas da manhã, tá? Então, o primeiro fórum RCN de sustentabilidade, vamos ter a participação de gestores e especialistas e por aqui já está tudo sendo montado. Amanhã, toda a equipe da CBN vai estar por lá, o evento também vai ser transmitido para Três Lagoas, então, todos nós vamos estar por lá acompanhando também esse evento para levar toda essa informação e essa importante discussão sobre sustentabilidade do nosso estado para todos aí, Israel. Mas tudo ficando pronto por aqui. E aí E aí